Super promoção de toalhas em Martão, olha, toalha tipo exportação a partir de quanto mesmo? R$ 6,90 a vista. Por exemplo, essa toalha quanto custa? R$ 6,90. E essa daqui? R$ 6,90. E essa? R$ 6,90. Escolha qualquer uma dessas, a cor você escolhe e paga quanto? R$ 6,90 a vista, essa que vocês estão vendo no vídeo, a toalha de banho. Gente, R$ 6,90 a cada toalha. Então são centenas de toalhas, todas em promoção. Olha a promoção do roupão, você não vai acreditar. Tem mais promoções, olha. Gente, olha o tamanho do roupão. Uau! Esse roupão você vai pagar, essa semana, no Shop Tour e M Martã, apenas, somente R$ 29,90 a vista. Você tá com roupão velho? Tá, porque quer, passa na M Martã e compra o novo. Olha, é a cor azul marinho, que é uma cor nobre, bonita, compra pra você, compra pro maridão, no R$ 29,90 a vista. Olha, é uma promoção pra arrebentar. Compra toalha, compra roupão e compra a M Martã. Tá demorando você ter a M Martã na sua casa. Olha, uma super novidade que nós temos agora, o lançamento é a colcha decorativa em M Martã. Sabe aqueles kits coordenados que decoram as novelas da televisão? Olha a colcha, durante a noite você vai dormir com mais conforto, porque ela é leve, macia, gostosa essa colcha. Durante a noite, conforto e durante o dia. Fica aquele escândalo de beleza na sua cama. Vale a pena. Olha, eu vou te mostrar outra história. Então vem cá, vem correndo. Vamos mostrar outros modelos de colcha que você pode colocar na sua casa um produto em M Martã como esse. Olha o acabamento. Durante a noite você vai dormir com mais conforto, porque ela é leve e própria pro verão. E durante o dia, seu quarto vai ficar lindo, maravilhoso e decorado. Vamos mostrar outro? Mais um modelo pra você escolher. Quer dizer, o seu bom gosto, aqui você encontra várias. Colcha decorativa, todas na promoção, motivo náutico. Essa aqui é pro calor, pro verãozão mesmo. É a grande sacada, a grande novidade em M Martã pra você esta semana. Por isso que você tem que vir correndo. Tem na Avenida Pacaembu, Avenida Ibirapuera, Avenida Celso Garcia, Rebouças. Tem no Shopping Morumbi, Shopping Center Norte, no Vila Lobos, no Metrópole em São Bernardo e na Anália Franco ou no Tatuapé. Tá precisando de roupão e toalha nova? Passa onde? Gente, M Martã, partindo em 6,90, toalha de banho, domingo as lojas abertas. Vem com perua, você vai com um pouquinho de dinheiro, levou um montão de mercadoria. Tô te esperando aí, vem pra cá. Vem.